A CIDADE NO BRASIL Bom dia, velho homem. Bom dia, cabeça da minha chibata. Homem, vá-se embora. Pegue o beco das minhas terras, filha da jumenta preta. Tu tem uns terreno bom aqui, Maturo. Por que tu não me dá, besta? Dá pra plantar tanto pé de serigurela. Pé de jambo também, né? Pés indiata. Quer me fuder, me beija. Como é que vai, a tua véia? Minha véia? A tua véia mania de dar o cu. É mangoloide, não é sem vergonha mesmo, hein? Me respirei de pedacete, tá feio? Ei, véio safado, tu lembra do Alan? Que Alan? A lambida que tu deu nos meus ovos. Ah, inseto ruim. Eu gosto de fresca um pouquinho. Antes de matar um véio, vamos fazer um little white. Teu filho não é igual mais forte contra o meu filho. Não é igual mais forte. Quem ganhar, ganhou. Aí fica uns terrenos. Ei, cuida. Ok. Você vai! Acosto bem o cu nele. Suazenidson! Ai ai, mas vem do prazer. Baixa as caixas ai. Calma ai, chapa. Não esquente a cucula fina não. Meu rei. Suazenidson não tá aqui não, ó. É o que? Tá, mamma. Só vim avisar. Ei, mãe. Cara que quer te quebrar, né? Da derra de tu, viu? Eu não tenho medo não, eu. Uma vez, né? O pai todo tava só brincando comigo. Eu meti a chibata, eu. Tu tem cara que não come nem a janta toda, mano. Aí depois que eu meti a chibata, né? Pareceu um cara de raparelo querendo dar pra mim. Eu não tenho coragem não, eu. Toda arrombada. Cheio de tapuru. Cheio de besteira, mano. Lá o avô tá novo. Eu sei que tu é o cocão das bilas. Mas o que mais te apavora? Quando a menstruação da minha namorada atrasa. Ai, chegou, foi. Caviçando no meio do mundo, já ia das tuas contas. Diabo do meu nojo desse. Não quer fazer meus mandados. É o que, filho da pepe neném? Tu não é o donadão, então vai lá tu. Ei, 10 anos. Escuta esse bicho não, mano. Esse rei é todo picarde, mano. Tu bota qualquer um no bolso, mano. Ainda é uma delícia. Tu é tão foda que tu perdeu a tua vigidade primeiro que teu pai. Quebra, gereba, quebra. Tô motivado, ó. Mas tô puto. Aí depois que um rei acolá a corda morta, a mãe vai dizer. Meu filho não mexia com ninguém. Me engula, filho de uma rapariga de três peito. Menino rei linguarudo. Linguarudo e roludo. Piau. Deixa de cena, Madalena. Vem, vem, vem. Bora, reme pra chubato. Ai, pau no cu, dá o Deus. Mata, ai, mano. Manda mais mil desse aí, otário. Morrei. Agora é eu. Tenho um faco e me entupá-lo. Tenho um faco e me entupá-lo. Sai da frente, satanai! Morreu, mas passa bem. Quem é o time de fora? Ormini, sacos aí! É o quê, rapaz? Mas... What's your name? Schwarzenildson. Vulgo lourão da bombona. Uau! Estou estupefato. Mas eu queria saber... O que te deixou tão forte assim? Hum... Sustagem Kids.